O choro é de uma família desesperada. Filhos e netos tinham acabado de ver o corpo de Dona Maria da Conceição Silva do Nascimento, de 66 anos, morta pelo próprio marido. Ele já tinha demonstrado que ele estava querendo fazer algo do tipo assim, tipo, ficar ameaçando com muito ciúme dela. Estava tomando algum medicamento? Não. Bebia? Não. O crime foi por volta das 5 horas da manhã no Setor Real Conquista, em Goiânia. Francisco Mariano Silva, de 70 anos, matou a mulher com vários golpes de faca, a maioria na região do tórax. O corpo foi encontrado no quarto do casal, ao lado da cama. Aparentemente houve reação, sim, mas era uma mulher já de idade, então com poucas condições de se defender. A nora do casal, que mora nos fundos da casa, ouviu alguns gritos, mas não imaginou que se tratava da sogra. Eu ouvi dois gritos, mas eu não sabia de onde era esse grito, né? Logo depois de matar Maria da Conceição, Francisco foi até a casa do vizinho e contou que tinha feito uma besteira. O casal estava junto há mais de 50 anos e vivia nesta casa aqui no Real Conquista há cerca de 7 anos. A família e os vizinhos disseram que os dois levavam uma relação normal, mas que Maria da Conceição tinha se queixado, algumas vezes, de crises de ciúmes. O marido dela também estaria tendo crises depressivas e, por isso, agia de forma estranha. Passava por várias noites aí acordado e não a deixava dormir. A filha contou que tinha medo que algo acontecesse. Ela clamou para mim essa semana, né? Ela veio aqui em casa e clamou para mim que disse que ele estava se humando dela, já tinha tomado até o celular dela e estava se humando muito. Aí eu falei para ela assim, Ceixa, mas ele não está se humando de nós aqui não, né? Aí ela falou, não, não, vocês aí é mesmo que ser uma família para nós. Ele fala que você é mesmo que ser uma família. Aí ela pediu para mim, para me chamar ele para ir para a igreja. Francisco foi preso horas depois do crime. A família e os amigos lembram com carinho de Maria da Conceição. Muito boa vizinha, boa amiga. Ela não saía de casa, ela não botava a cara fora, não sei mais ele. Abria a porta e saía, ficava na rocinha aí olhando, arrancando mandioca. Eles ainda tentam entender o que levou Francisco a cometer tamanha crueldade com a própria companheira de décadas. Eu fiquei confuso por o que aconteceu, eu fiquei confuso, não esperava isso dele, não.